Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa Lembrando sempre, você pode deixar seus comentários em nossas redes sociais Usando a hashtag Programa Bandeirada em qualquer rede social que você queira Sem perder tempo, hora da gente pular para a sexta marcha O resumo do esporte a motor em sexta marcha Sexta marcha hoje vai começar com turismo Vamos lá, supercars A corrida não As quatro corridas em Albert Park Porque o fim de semana é recheado Primeira prova, Scott McLaughlin, Fabian Coulter e Cameron Waiters Segunda corrida, Scott McLaughlin, Charles Mustard e Cameron Waiters Terceira corrida, Charles Mustard, Jamie Winkup, Tim Slade Quarta corrida, Scott McLaughlin, Charles Mustard e Jamie Winkup O Eric fala da Penske que entra para sempre para ganhar Olha um exemplo aí na supercars Clássicação do campeonato, McLaughlin 500 pontos, Jamie Winkup 469, Charles Mustard 437 Próxima prova é na Tasmânia entre os dias 5 e 7 de abril Começou também a temporada 2019 do Porsche GT3 Cup Prova de Interlagos, vamos lá Corrida 1 Vitória na 4.0 carreira Marcel Miller, Werner Neugbauer e Vitor Batista Os três primeiros colocados Na 4.0 GT3 ficou o Rodrigo Melo Que foi o sétimo na geral Aí a 3.8 carreira Enzo Elias, Murilo Coleta e Matheus Iorio E o vencedor na GT3 da categoria 3.8 Urubatã Júnior Corrida 2 4.0 Principal Vitor Batista, Eloy Cury e Miguel Paludo E o vencedor da GT3 foi o Tom Filho Sétimo colocado da geral 3.8 Na carreira Felipe Batista venceu Com Enzo Elias em segundo Nelson Monteiro em terceiro Nelson Monteiro que foi o vencedor da 3.8 GT3 Classificação do campeonato Na 4.0 carreira Vitor Batista 38 pontos O Miller 34 Paludo 32 O Tom Filho é o líder da GT3 com 17 Na 3.8 carreira Elias com 40 pontos O Felipe Batista 34 E o Monteiro 28 O Monteiro que é o líder da GT3 com 20 pontos Próxima prova em Curitiba Entre os dias 26 e 27 de abril Hora da linha de falar agora Do motociclismo Mundial do Superbike Motociclismo Buriram na Tailândia O circuito de Buriram Chang Rodrigo, por que você fala Buriram Chang? Buriram é o nome original do circuito Foi rebatizado como Chang Por causa da cerveja Chang Então muitos conhecem como o circuito Chang Eu falo Buriram Chang Para todo mundo saber Quem conhece com o nome Quem conhece com o outro Tipo o Red Bull Ring Tipo o Red Bull Ring Que eu sempre falo Que é o circuito de Zeltweger Para todo mundo se lembrar também E também não é Zeltweger É em Spielberg Spielberg e Zeltweger São três cidades que tem ali em volta É, são três cidades ali em volta É uma coisa maluca O que continua sendo maluco É o desempenho de Álvaro Bautista Que venceu as duas provas Aliás, eu acho que essa corrida Ela marca um recorde Aí teríamos que consultar A comunidade motociclística Para descobrir Mas por quatro corridas seguidas Vencedores segundo colocados Foram o mesmo Nas quatro provas que tivemos até agora Álvaro Bautista venceu Jonathan Rea foi o segundo Digo mais Esse fim de semana Na Tailândia O pódio foi o mesmo Para as duas provas Acho que isso conta nos dedos também Álvaro Bautista Jonathan Rea E Alex Lewis Os três primeiros colocados Nas duas provas Clasificação do campeonato O Bautista 124 pontos O Rea 98 Lewis 69 pontos Próxima prova Aragon Entre os dias 5 e 7 de abril Carlos Martins Eric Von Draxler Comentem Eu sei que o Carlos vai querer falar De Superbike Porque o Bautista está Maluco Maluco? Ele está mais do que feliz Ele já estava começando A ficar feliz Quando pegou no fim do ano A Ducati De fábrica Para poder substituir O Lorenzo E aí Quando foi para a Superbike Nossa Ele está Ele está tendo Orgasmos múltiplos Com aquela moto Que isso Mas é verdade Ele detonou Manda Eu estou vendo Eu estou caçando aqui Ocorrências De 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 Pode De resultado igual Você diz Quatro Olha só Quatro seguidas É porque na verdade São São três Corretas São três Corretas Agora Antes eram duas Quer dizer Em casa São seis etapas Praticamente Seis Seis não estou achando Não Eu já Não São quatro Cada Cada País É rodada dupla Não Tripla Não Tanta que R1 SR R2 Não É porque A corrida Para definir pole Agora é uma Mini corrida Que eles fazem Não Não conta R1 R2 Não Ah tá Não Beleza Se você for contar Isso Se você for contar SR Também Aí complica mais Porque são seis etapas Porque se você for parar Para ver São seis etapas Em que O resultado é mesmo Agora Agora Em 2018 Aconteceu com uma Frequência assim Tá O O Ré em primeiro E o E o Davis em segundo E o Davis em segundo Mas aconteceu quatro Corridas seguidas Não Foram três Três corridas Laguna C Passou pra quatro A mais recente A mais recente Laguna C Que é R1 R2 E Missano É Você vê que não é um negócio Estão comum assim Apesar dos domínios Do Superbike É uma coisa um pouco mais Equilibrada Pois é E falando em domínio É cedo pra falar que É o fim do domínio Da Kawasaki É cedo ainda Até porque o Ré Tá correndo muito E tá chegando Mas é muito legal Ter outra Chegando Porque as vitórias Do Bautista Não foram Aquele passeio Aquele Aquele binóculo Que ele bota De distância Nos outros Ah sim Sim Foi na raça É Mas isso é bacana Isso é muito bom Porque ninguém Tava fazendo frente Ao Ré Nos últimos três anos Sim Agora o Bautista Tá mostrando que Amiguinho Acabou teu reinado Cheguei E a Yamaha E a Yamaha Veio bem também Nesse ano O Lewis e o Vandermark Estão Entre os ponteiros Sim Cheguei chegando E só pra gostar Pódio Mesmo pódio Nunca vi Essa eu também Nunca vi As duas corridas Com o mesmo pódio É legal Geralmente troco Segundo Terceiro As coisas todas Mas essa foi Bacana Alguém tem mais Alguma coisa pra falar De sexta marcha Que poderia se encaixar No sexta marcha Bom Eu colocaria Não necessariamente Um pouco de Fórmula 1 Que a Williams Tá colocando A tecnologia embarcada No novo carro Do James Bond Do próximo filme Do 007 É Vai entrar pro 007 Vai ser engraçado Essa É Enquanto a Williams Tá ruim na Fórmula 1 Ela já tá indo muito bem Com o novo Aston Martin Queridos ouvintes Quando alguém falar Que esporte ao motor Não serve pra nada A gente recomenda Três passos Um Ignore Dois Desfaça amizade Três Bloqueie A prova tá aí Tem mais um Quatro Manda cagar Não Não manda O Eric adora Falar palavrão no programa É Cagar não é Vamos lá então Gente Acho que encerramos Por enquanto E eu tô procurando Aqui Informação Mas assim Eu já achei outro 2008 Com três Com três dobradinhas Três dobradinhas Mas Vai vendo Não acha quatro Vai ser difícil Não Quatro eu não acho Vai ser difícil Se você E se você considerar As minhas corridas Como uma Aí piorou Aí ferrou de vez Aí piorou de vez Vamos lá então gente Agora pro próximo Assunto do nosso programa A gente vai encerrando O sexta marcha Porque chegou a hora A gente não citou ainda Dois assuntos Rodrigo achei Opa Achou aonde Só porque eu tirei a trilha Achei em 2003 2003 O Neil O Neil Rodson E o Rubens Schaus Fazendo primeiro E segundo O Rodson em primeiro E o Schaus E segundo Nas etapas De De Valência E Felipe Piagina de 2003 Nossa Em sequência Em sequência Ou seja Você vê o tempo que faz 2003 Foram 16 anos Até alguém conseguir Esse Entre aspas Feito Não Pior Achei mais um Lá vem Lá vem Troy Bailes E Colin Edwards Nessa ordem Segunda da Grã-Bretanha Em Silverstone As etapas As etapas De Lausitz E as etapas De Missano Cinco corridas Cinco Cinco Esse é o recorde Cacheta agora E nesse mesmo ano Teve quatro também Só que o Edu Com o Edu Asibeles Nessa ordem Que ano que foi? 2002 Ou seja Vai vendo o tempo que faz 17 anos É muito tempo E não Vou achar mais Se você voltar Para os anos Vai dar no play Que eu vou pro canal Se você voltar Para os anos 90 Você vai achar muito No início do quarto bloco Você fala se você achar Mas agora é hora Da gente falar Inclusive vocês dois De dois assuntos Que a gente não falou agora O primeiro deles Homenageado no Personagens da História De mecânico a mecânico-chefe A membro da federação A diretor de corridas Essa foi a trajetória De um dos homens mais importantes Que passaram pela Fórmula 1 E que faleceu Na última quinta-feira Às vésperas do GP Da Austrália Quebrou a teclada Quebrou a teclada aqui Com a letra F É A tua letra F Esse ano está do 12 Mas Vítima de Embolia Uma embolia pulmonar Faleceu aos 66 anos O diretor de provas Da Fórmula 1 Charlie Whiting Ele vai ser o homenageado De hoje Porque realmente merece Começou a trabalhar Na Fórmula 1 Com seus 24 anos Ah, só pra dizer Nasceu 12 de agosto De 52 Na Grã-Bretanha Claro Em 77 Ele começou a trabalhar Como mecânico Pra equipe Rescate A clássica Equipe Rescate E aí ele se mudou Pra Braban Pra ser mecânico-chefe A Braban Que tinha Nelson Piquet Tinha Bernie Eccleston E muitos Os diretores Da Fórmula 1 É Heavy Blush E tinha muitos Que hoje Ocupam os cargos De chefia na FIA Levado pelo Bernie Eccleston Quando o Bernie Eccleston Vendeu a equipe Em 87 Aí ele vendeu a equipe Em 87 A Braban nem correu Em 88 Só pra Deixar isso registrado Em 88 Ele foi pra FIA Ele foi delegado técnico Delegado de segurança Diretor de corridas E aí em 97 Ele ocupou O cargo De diretor geral Das provas Né Cargo esse Que era ocupado Pelo Pelo Mihaly Hidazi Não Roland Bruce Hard Também O Bruce Hard Eu ia falar Que teve mais gente Na Na lista O Bruce Hard Foi o Eu lembro até hoje O Bruce Hard Furioso Aliás Eu não sei nem como É que se escreve Tá Mas não sei se eu falei Errado a pronúncia É É uma sopa de letrinhas Cara É Então qualquer dia Você acha a sopa de letrinhas E me manda Só pra eu não passar A ver Já achei Só pra dizer Que é inesquecível A cena do Bruce Hard Em Interlagos Com a vitória do CN93 Aquela demora toda E ele furioso Bom É Belgas a parte Desde 97 Charlie White Se tornou O homem forte Na Fórmula 1 Na questão Das corridas É Altamente preocupado Com a segurança Altamente preocupado Também com a competitividade Na categoria É Um dos poucos Carlos e Eric Eu já vou passar pra vocês Um dos poucos A nutrir respeito Admiração E consideração De todos Na Fórmula 1 Porque você sempre Encontra um falando mal Do outro O outro falando mal Do um Fulano fala mal Do cicrano Do beltrano Quando se tratava Do Charlie White Eram raríssimos Os que Ameaçavam Falar mal Do inglês Assim Charlie White Era Era uma exceção A regra Da Da Fórmula 1 E Charlie White Também tem Um fato Que Ele foi o primeiro A saber Do Do caso Do Singapura Gate Porque o O pai Do O pai do Nelsinho Amigo De longa data Do Charlie Você amiguinho Foi jogar Merda No ventilador Nelsão Cheguei Cheguei Vamos ali Vou levar Vamos num Vamos no Vamos pra Amsterdã Vou te mostrar Umas belas Moças lá Você vai se acalmar Você não vai fazer Isso não Amiguinho Conta pro pai Aqui que Eu sei como falar E falou E deu treto E deu treto E aí Eric É mais um Que faz história E deixa o plano terrestre É mais um E assim Detalhe O cara tipo assim Ele tava Na flor da idade Tava Mandando bem Ainda no trabalho dele Né É E E assim E principalmente Ele também Teve envolvido No No episódio Do grande Perna dos Estados Unidos 2005 Né Teve envolvido Direto Porque Bom É Regras São regras Né Ele não podia Ele não podia Mudar a regra Do Da Da Corrida Por causa do 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 Por causa da Michelin Que não veio preparada Pra Indianápolis Né Aí Deu o que deu Ele deu a largada Deu a largada Não é Vou fazer o que Ele fez certo Foi certíssimo Amigo Olha só É o que eu tô falando É Assim Ele tava com o Livri Na mão ali Ele falou Olha só Tem que Eu tenho que fazer Isso aqui gente Então No futebol Ah mas os caras Não tão prontos Asal deles No futebol É que se você tem Cinco expulsos Acaba corrido Acaba o jogo No esporte motor Não Se tivesse dois correndo Ia ficar os dois correndo Ah pois é E assim É O que eu falo No que a Fórmula 1 Se tornou hoje em dia No que No que No que No que se diz Na parte de Segurança Na parte de Esporte Né Ele Ele começou Tipo assim Qualquer coisa Resolve com o Charlie Ele resolvia Ah deu treta Fala com o Charlie Pô Espiranga É É o que o Bernie falava Ah deu alguma treta Ó Vai ali ó Fala com o Charlie Exatamente E E Ai de alguém Que não fosse com argumento Falar com ele Mais alguma coisa A gente Pra falar do Do Charlie Percebe como é que Você tem Outras figuras Você tem por exemplo O Bernie Eccleston Tem Sempre tem um pessoal Que odeia Você tem Pilotos Que todo Sempre tem um Pessoal que odeia Dirigentes De equipe Tipo o Flávio Sempre tem um povo Que odeia Vê se você tem Alguém que odia O Charlie White Eu não conheço Quase nenhum Realmente Eu também não conheço Eu sou capaz Eu sou capaz De contar nos dedos De uma vaca Perneta Quantos retencentinha E quem for E quem for Que se apresente Seja homem E ele Só pra só Deixar registrado Que ele era Formado Em engenharia Né Ele se Formou Engenheiro mecânico Então Não caiu De avião E ele também Preparava Carros De rali Né Logo no início Da carreira dele O primeiro emprego Dele no esporte Motor Foi preparando O carro de rali Aí ele e o irmão dele Depois foram Pra Sertis Na Fórmula Cinco mil Britânica Com a Divina Galica Exatamente Com a Divina Galica Tempos bons Aqueles Foi pra Hasket Também Aí ele foi pra Hasket Aí eu já falei Uma das equipes Mais loucas Assim Excêntricas Da Fórmula 1 Isso aí eu já Aí foi o que eu já falei Também no No início A Hasket é dedo e gritaria Né Hum A Hasket é dedo e gritaria Né Hum E muito mais James Hunt que o diga Né Aquele ali era maluco Pois é Vamos lá então Gente Fala Fala Fez parte da história E E E E afundou o F Do meu teclado Né Mais um O Não O Vale citar a frase Que o Adam Cooper Jornalista Inglês Disse Ele descreveu O Charlie Warkin Como O homem perfeito Para o difícil papel Do árbitro Porque ele sempre Tava calmo Quando ia Decidir alguma coisa E Ok É mesmo Hein Isso é Sensacional Verdade E claro Óbvio Né A gente esperou O quadro dos personagens Na história Para poder falar Do Charlie Warkin É Fica também Os sentimentos De toda a equipe Do Bandeirada Óbvio É Que é Mais um dos grandes nomes Que deixa A Fórmula 1 Que deixa O planeta Terra Né Não só nós A equipe Bandeirada Né Rodrigo Mas todo O esporte A motor É Quando soube Da notícia Ficou sentido Foi pego No contrapé No contrapé Todo mundo Foi Quase Mais ou menos Por exemplo Vai igual A morte Do Fiore de Guiote Na Nas rádios Tanto que Sebrei Teve Minuto de silêncio Também Sim E teve até Nas mil milhas E Sebrei Também Sensacional Vamos lá então Gente Vamos pro próximo bloco Do programa Tá na hora De a gente fazer uma pausa Tá na hora De um intervalinho E Daqui a pouco A gente volta Com mais Bandeirada Segura aí Que a gente já volta